Então, esse é o evento OC4 Surf de Canoa Havaiana, canoa pra surf, que está sendo realizado pela primeira vez no Brasil. E não podia ser em outro lugar, não sei aqui em Itaú, nessa aquarema, nessa condição maravilhosa de mar. Tudo ficou perfeito, o tempo ajudou, a janela ajudou, as ondas estão perfeitas. E a galera está a mil, se divertindo pra caramba. É um evento com segurança, a prefeitura super apoiou, a guarda super apoiou. Pô, e eu quero parabenizar o trabalho da associação que, porra, apoio incondicional. Acho que é a primeira vez que isso acontece num evento de canoa havaiana, uma associação de surf abraçar o evento do jeito que abraçou. Então, eu só tenho que agradecer esse evento maravilhoso e que seja o início de tantos outros por aí pelo Brasil. Aloha, valeu! Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.